Olá amigos, olá amigas, estamos aqui na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, capital aqui de Minas Gerais. A praça aqui está completamente tomada e os arredores da praça também. Eu estimo que esse é o maior ato fora Bolsonaro aqui de Belo Horizonte. Então, mostro algumas imagens para vocês, muita gente, onde eu estou mostrando, é perto do Palácio da Liberdade, onde estão os carros de som, o palanque, onde nesse momento líderes de centrais fazem os seus discursos. Lá é a concentração principal, presença de partidos, além dos tradicionais, do PT, do PSOL, do PSTU, do PCB, existem aqui hoje presença do Partido Verde, do Rede, do PDT e de outros partidos. Então, muita gente concentrada na frente, próximo ali ao Palácio da Liberdade e os arredores todos tomados, com algumas concentrações que ficam nos arredores da praça. Então, essas são as imagens aqui, estou dando um giro para que vocês tenham uma ideia da manifestação aqui de Belo Horizonte, nesse sexto ato fora Bolsonaro, um dos maiores aqui de Belo Horizonte. O Brasil que viu hoje grandes concentrações de pessoas em várias capitais do Brasil, no Rio de Janeiro e hoje aqui em Belo Horizonte também, BH não deixou a desejar com muita, muita gente nas ruas. É fora Bolsonaro, fora Morão, fora todos os seus generais, não para de chegar pessoas aqui. Grande abraço aí ao Manezinho Santos, Rádio 13, Manezinho que está em São Paulo. Manezinho, eu vou terminar aqui essa live, se você entrar ao vivo aí agora eu entro com você. Grande abraço, a luta continua.